Giral mudou O azul chegou Giral forte abençoada E Deus abençoe as famílias, Giral Ezo Chegou, chegou pra ficar Giral nas mãos certas Giral forte abençoada Eu quero ver o nosso povo gritando Giral forte abençoada, forte abençoada Pra colocar nossa cidade em ordem Giral forte abençoada, forte abençoada Pra oferecer saúde e segurança Giral forte abençoada, forte abençoada Sabia, você pra mim é tudo na vida Tá trabalhando especial Só não abraço ele e não bota os braços que eu não posso com ele Salário em dia significa funcionário satisfeito É o compromisso de uma gestão forte abençoada Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um Giral nas mãos certas Forte abençoada Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.